Brincar com o segmento é foda Acha que eu tirei o que tu queira a minha memória Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem, tá achando que brinco bobo Correndo a cojada no poquete da boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte, vou ter mais dedicação Não vou participar desse X1 no coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Sem X1 no coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Olha, brincar com o segmento é foda Acha que eu tirei o que tu fez na minha memória Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem, tá achando que brinco bobo Eu vou levar a cojada Vou por quente na boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte, vou ter mais dedicação Não vou participar desse X1 no coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Sem X1 no coração É melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Vou dar tempo ao coração Não aguento mais pressão Eu não aguento mais pressão